Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Do livro Se Não Fosse Assim, Como Seria? de Vera Lúcia Marinsek de Carvalho, ditado pelo espírito de Antônio Carlos. O C. Do Espírito de Iracy. Soube que eu me chamava Iracy quando fui para a escola, ao ser matriculada. Fui criada por uma mulher que eu pensava ser minha avó materna, Zélia, que todos chamavam pelo apelido Dona Azul. Sempre morei numa favela, num aglomerado de casinhas e barracos. O lugar era conhecido pelo nome de um país que estivera em guerra. E não adiantou receber o nome de um papa. Todos chamavam o lugar pelo antigo nome. Nossa casinha era arrumada e muito limpa. Tinha dentro três repartições, sala e cozinha, um quarto e banheiro. Havia água que era recebida por uma mangueira de borracha e enchia uma caixa. Vó Azul foi aos poucos arrumando seu lar. Ela sempre morara ali. Quando vovó foi me matricular, assustou-se e justificou-se. E por não enxergar direito, isto era verdade, não conseguia ler meu registro. E que para ela, eu me chamava Araci. O fato é que ela era analfabeta. Assim, na escola, eu era a Iraci. E para o resto, conhecido e vizinhos, a Araci. Sempre penso que desde neném, vovó Azul me levava para esmolar. Tínhamos horários para sair. Ela vestia a si mesma e a mim de forma simples. E saíamos pedindo esmolas. Recebíamos mais do que necessitávamos. Por isso, nossa casinha era arrumada e nada de essencial nos faltava. Vó Azul me tratava muito bem. Cuidava mesmo de mim. Foi com dez anos que descobri que ela não era minha avó. Ela não tivera filhos. Contou, então, que escolhera esta profissão. Chamava esmolar de trabalho. Desde pequena. Depois adulta, alugava crianças para pedir. Era, como ela dizia, um negócio. Ela saía com crianças, pedia esmola. As crianças a chamavam de mãe, depois de vó. E no final do dia, ela dava uma porcentagem do que ganhava para as mães. E, de fato, eram pobres, miseráveis. Vó Azul tratava bem as crianças. E elas a amavam. Até depois de adultas. Elas gostavam dela. Ela me alugou e foi ficando comigo. Um dia, estava com um ano e oito meses. Minha mãe foi embora. E nunca mais voltou. Ela se mudou para outra cidade. Com um homem. No meu registro, tinha somente o nome de minha mãe. Era estudiosa. Era estudiosa. Amava estudar. Era uma das primeiras da classe. Minhas notas eram excelentes. Vovó fez questão de me matricular numa escola, longe do lugar que morávamos. Foi no terceiro ano. E os colegas ficaram sabendo que minha avó e eu pedíamos esmola. Eles riram de mim. Tive sorte que, tanto na terceira quanto na quarta série, as professoras impediram que eu sofresse gozações. Fosse ridicularizada. Sempre fui pequena, magrinha, mas era saudável. E todos pensavam que eu era mais nova. Minha rotina era assim. Levantava, tomava o café da manhã, ajudava a vovó. Ela lavava nossas roupas num tanque comunitário. Limpávamos nossa casa, que estava sempre limpa. Nós vestíamos para trabalhar, ou seja, esmolar. E usávamos, para isto, roupas limpas, mas velhas e remendadas. Quando fui para a escola, pedi à vovó. Me atendeu, para não ir perto das casas de colegas. Sentia vergonha. No período de aulas, vovó fazia o serviço de casa sozinha. E quando voltava da escola, íamos esmolar. Estava com dez anos, e vovó alugou mais duas crianças para se juntarem a nós. Aprendi com ela a mendigar. Muitas vezes, fiquei em frente a locais onde vendiam material escolar. E pedia. Assim, tinha cadernos, livros e estojo. E eu cuidava com muito carinho. Meu sonho era continuar estudando. Ser professora. Mas foi somente um sonho. Com mais idade, passei a fazer o serviço de casa para a vovó. E ia com duas a três crianças, esmolar. Com quatorze anos, fui trabalhar no bar, perto de onde morávamos. Trabalhei até os dezesseis anos. Com quinze, arrumei um namorado, que morava ali também. Fiquei grávida, e por isso, saí do emprego. Fomos morar junto com a vovó Azul. Fizemos mais um quarto. Tive um menino. E um ano e seis meses depois, outro menino. Meu companheiro arrumou um emprego numa outra cidade. E queria que eu fosse com ele. Recusei por dois motivos. Primeiro, já não gostava dele. Segundo, não queria deixar vovó sozinha. Ele foi embora. E voltei a esmolar. Agora vovó, eu e os meus dois filhos. Fiquei três anos sem envolvimentos amorosos. Meu caçula estava com cinco anos. Quando me namorei de um jovem, muito bonito. Mas bandido, um ladrão. Fiquei grávida, e ele morreu. Foi assassinado. Tive meus filhos no hospital. E desta vez, a terceira. Passei muito mal. A criança estava sentada. O médico fez uma cesariana. Usei o que sempre fizera. Roguei, pedi, implorei. E o médico fez a laqueadura. Mentir, que era meu sexto filho. Sim, tive somente três filhos. A última foi uma menina. O azul estava velha. Quase não aguentava mais esmolar. Eu ia com meus filhos. Como ela cuidou de mim, eu cuidei dela. Ela desencarnou e eu senti muito. Esmolava com meus filhos. E na idade certa, os matriculei na escola. E para eles não sentirem o que eu senti, as gozações, matriculei-os numa escola mais distante. E não os levei mais para pedir esmólios. Aluguei então crianças. Meus dois filhos, quando adolescentes, um com 17 anos e o outro com 14, foram morar com o pai. Ele ia de vez em quando para vê-los. Levava presentes e nos dava dinheiro. Contou que, logo que se separaram de mim, arrumaram outra companheira. E que se separaram dela. Ia levar os filhos. Tinha uma casa boa e ia ensiná-los a trabalhar. Meus dois filhos foram embora. Por três vezes, os dois foram me visitar. E na segunda, foram de carro. E era deles. Os dois trabalhavam com o pai na construção civil. E ganhavam bem. Depois da terceira visita, escreveram que iam se casar. E que seria difícil irem me ver. De fato, não voltaram e escreveram apenas algumas vezes. Minha filha ficou comigo. Esmolou comigo até ir para a escola. Matriculeia longe do lugar que morávamos. Ela ficou mocinha. Muito bonita. Se parecia com o pai. E se tornou prostituta. Ainda bem que ela não teve filhos. E eu não queria que ela tivesse este procedimento. Ela afirmava ser uma profissão. Ia de vez em quando me ver. E se preocupava comigo. Continuei a esmolar. Ficou mais difícil fazer o que me acostumara. Bater de porta em porta. Nesta época, tinha assistência social da prefeitura. Que cadastrava os mendigos. Eles iam às casas ver o que acontecia. Fingi-me de doente que estava acamada. Recebi alimentos. Recebi alimentos. Na segunda vez que a assistente foi me visitar, eu estava esmolando. Então ela concluiu que eu não precisava. E parou de me ajudar. Minha filha, se eu pedia, me dava dinheiro. Mas continuei a esmolar. O que quero contar é que abusei. Aprendi com voz, Ju, a fazer isto. Trabalhei, mas por pouco tempo. Poderia ter continuado. Ter voltado a ser empregada no bar. Após ter tido meu filho. Ou fazer faxinas. Ter tentado outro emprego. Escrevia bem. E sabia matemática. Mas, infelizmente, esmolar dava mais. E era mais fácil. O Azul fazia disto uma profissão. Um trabalho. Dizia. Vou sair para trabalhar. Vestia-se diferente. Afirmava que era para comover. Para enganar. Poderia ter ido embora com o pai dos meus dois filhos. Com certeza. Se tivesse ido, teria parado de mendigar. Este C incomodou. Incomoda. Depois, alugava crianças. Mas, como vó Azul, acertava bem. Cuidava delas. Até as levava ao posto de saúde para serem vacinadas. As levava em consultas médicas. Dizia. Será a avó. E que a mãe morrera. Depois, não conseguia mais alugar crianças. As mulheres já não tinham tantos filhos. E construíram creches. Onde as crianças passavam o dia. E as mães podiam trabalhar. Até aquele aglomerado melhorou. As casinhas eram melhores. E havia poucos barracos. Não tive vícios. Não fumava ou bebia. Mas envelheci precocemente. Talvez porque atraímos para nós o que fingimos ser. Para esmolar com crianças alugadas. Para esmolar com crianças alugadas. Para esmolar com crianças alugadas. Me passar por avó. Me fazia de velha. Adoeci. Fui ao posto de saúde. E senti a falta de atenção deles para comigo. Talvez porque eles soubessem que inventava doenças. Receitavam ou me davam remédio sem exames. De tanto insistir. E afirmar que estava mesmo sentindo dores. Marcaram os exames. Mas para fazê-los demorava. No dia marcado fui. E o aparelho havia quebrado. Então remarcaram. Recebi medicamentos que não estavam fazendo efeitos. Sentia fraqueza para andar. E pedir esmolas. Sofria com muitas dores. Às vezes vomitava. Emagreci. E passei fome. Foram muitas as vezes que ao esmolar. Dizia que tinha somente para comer. Eu e os filhos ou netos. Pão duro. E foi o que passei a comer. Amolecia-o na água. Fiquei assim por seis meses. Melhorava. Saia para pedir esmolas. Mas não conseguia andar muito. Recebia pouco. Piorava. Ficava em casa. E não tinha o que comer. No dia marcado para fazer o exame. Estava me sentindo muito mal. Não encontrei ninguém para ir comigo. Todos estavam trabalhando. Todos estavam trabalhando. Fiquei na cama. Fiquei na cama por três dias. Suja. Com frio. E fome. Os vizinhos se preocuparam. Forçaram a porta. Fizeram exames. E constataram que estava com câncer em estado grave. Foi depois de cinco dias internada que minha filha foi me visitar. pedi para ela que quando eu morresse que vendesse meu barraco. Ali não havia escritura. Venda e compram era de boca. Minha filha, sabendo pelo médico que meu caso era grave, foi a minha casinha. Pegou o que queria para ela e a vendeu. Sofri muito. Dores, cansaço. Não saí do hospital. Também porque queixei-me de que era sozinha. Não teria onde ficar. E não tinha ninguém para cuidar de mim. Desta vez, não menti. Deixaram-me ficar internada. Desencarnei. E a equipe de trabalhadores desencarnados, socorrista do hospital, me socorreu. Aceitei agradecida. Uma coisa que sempre fiz. Aprendi foi ser grata. Fiquei abrigada. Entendi que meu corpo morrera. Fui levada para o posto de socorro, onde estou. Aprendo a trabalhar e estou realizando um sonho. Estudo e leio muito. O meu ser é por ter abusado. Sim, abusei das pessoas que me deram esmolas. Desde quando estava com voz U, tínhamos mais do que necessitávamos. Enganando, recebíamos esmolas em excesso. Tive oportunidade de mudar e escolhi continuar. O ser me dói, machuca, abusei e quando de fato precisei, não tive. Adoeci, passei fome. Aconteceu comigo o que falava. Se não tivesse enganado, fingido, com certeza não teria este remorso. Agradeço por escrever. Espero ter ficado bom. Na escola, sempre fui boa em redação. Iraci Ouarati 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 Ouarati